Olá pessoal tudo bem hoje nós vamos criar a nossa primeira imagem aqui no docker utilizando o docker file tá e o mais legal de tudo nós vamos criar um servidorzinho express vamos lá bom pessoal como havia comentado o que nós vamos fazer pessoal nós vamos criar um servidor express para hospedar um site tá então nós vamos fazer uma imagem a partir de um docker file beleza vamos lá primeira coisa pessoal que nós vamos precisar fazer eu vou precisar pegar os arquivos que nós vamos utilizar no nosso projeto a danilo nós vamos montar um servidor vamos mas eu não preciso saber como que eu faço isso usando o node tá vamos pegar pronto então vocês vão vir aqui vão acessar o meu github github.com barra de filito vão vir em repositórios dentro de repositórios tem a pastinha docker dentro de docker tem atividades dentro de atividades vocês vão encontrar um arquivo zipado ó server express site no site pessoal e aí vocês vão fazer o que vão clicar nos três pontinhos e vão fazer o download dele tá bom pronto feito isso nós já temos o arquivo que nós vamos precisar para o nosso projeto eu vou abrir aqui o arquivo ó eu vou descompactar ele tá vendo ó vamos lá perdoem o meu mouse que está zoneado vou extrair aqui esse meu arquivo então para onde eu vou extrair ele pessoal eu vou extrair ele para pasta documentos atividades extrair pronto fechei fechei e aí vamos ver se ele extraiu aqui ó tá aqui Danilo o que que tem dentro dessa pasta o que nos interessa é a pastinha projeto ó então se eu clicar dentro de projeto eu vou ter o que eu vou ter o meu servidor express tá e o meu site a qual que é o site esse aqui ó se você clicar em index você vai visualizar ele no seu navegador tá hoje tá abrindo aqui no navegador vamos ver olha lá olha que bonitão vira o site lindo e aí se vocês quiserem vocês podem personalizar esse site mudando ao invés de ser a minha foto ser a foto de vocês e o link da página instagram e do github de vocês beleza fechou então vamos lá vamos voltar aqui ó o que que eu vou fazer primeiro deixa eu fechar aqui o site ó eu não vou precisar dele vou voltar aqui eu tenho aqui a minha pasta projeto tá eu vou recortar ele aqui ó de recortar vou vir aqui em atividades e vou jogar ele aqui tá vamos lá colar e eu vou chamar essa pastinha vou renomear ela cadê vamos lá e nomear olha só vou chamar aqui ó site pessoal pronto site pessoal tá ali fechou então a pasta de trabalho nós que eu vou utilizar é essa aqui ó site pessoal que tem o meu site tá que é constituído pelo index pelas imagens pelo arquivo css e aí se eu olhar o index.js aqui ó só para vocês verem vou abrir também o que que ele representa ele representa aqui o nosso servidorzinho express onde eu estou criando o servidor definindo qual é a porta que ele vai trabalhar ó porta 3.000 tá vendo e estou falando qual é o nome do meu arquivo inicial ó tá aqui ó fechou então tá aí é um servidorzinho básico usando express que vai funcionar na porta 3.000 beleza é importante saber isso danilo é é importante tá e aí o que que nós vamos fazer como eu havia comentado nós vamos criar nossa imagem utilizando um docker file danilo mas o que que é um docker file não sei docker file é um arquivo cheio de instrução que ele serve para criar uma imagem para você no docker entenderam só isso então ao invés de nós criarmos uma imagem baseado em um container já existente eu posso fazer o que posso criar um arquivo um docker file colocar um monte de comando lá dentro e ele vai criar uma imagem nova a partir desses comandos legal né então vamos lá o que que eu vou fazer aqui eu criei ou melhor eu instalei aqui no meu computador um linux pessoal perdão né já estou no início instalei um visual studio code tá qual é a vantagem de se utilizar o visual studio code as vezes fica mais fácil para você editar os seus arquivos e aí eu vou fazer o que aqui nele ó vou vir aqui ó arquivo e eu vou vir aqui em arquivo ó agora eu acho que deu um sossego que o meu mouse né e vou falar em qual diretório eu vou trabalhar ó então vou vir aqui cadê cadê a abrir pasta e eu vou falar qual diretório que estão que estão as minhas coisas a eles estão dentro dos meus documentos a atividade site pessoal pronto abrir e aí eu vou conseguir trabalhar e ver tudo que tem lá dentro tá e o que que nos interessa até agora aqui no nosso site pessoal ó eu tenho meu site aqui prontinho bonitão tá e eu vou criar um arquivo novo pessoal qual que é o nome do meu arquivo eu vou vir aqui mesmo dentro do meu site ou melhor dentro do diretório onde está o meu site que eu quero criar uma imagem dele né e do é express que eu configurei nele aqui e eu vou criar um arquivo arquivo chamado docker file pronto olha que legal está aqui o meu arquivo de antemão o que que acontece já ouviu próprio visual studio já falou deseja instalar as configurações recomendados do docker extensão da microsoft para o idioma docker se você quiser você pode instalar não é necessário tá não precisa instalar extensão nenhuma você pode usar o editor de texto simples ó tá aqui tem instalou então se você digitar docker aqui ó mas danilo como que eu faço isso você tá fazendo e eu não sei como é que faz vou te mostrar como é que faz vou vir aqui vou diminuir aqui a telinha que ele acabou pegando aqui ó tem a parte de extensões ó tá vendo se eu vier em extensões deixa eu consigo adicionar uma nova extensão então só clicar aqui e eu digitar aqui ó a extensão que eu quero por exemplo se eu digitar docker ele vai me mostrar todas as extensões com docker tá vendo ó é só você escolher e instalar mas aí não é o nosso caso não tem a necessidade disso tá vou fechar aqui vou fechar aqui ó vou fechar aqui vou voltar para o nosso diretório então pensem o seguinte vou editar um arquivo qual o arquivo qual o arquivo o nome dele tem que ser docker file do jeito que tá escrito aqui ó tá vendo onde ele vai ter que estar dentro do diretório onde estão as coisas que eu quero criar uma imagem então se eu olhar aqui a minha pastinha ó onde ele está ele está aqui dentro da pasta site pessoal onde está o meu site e tudo que tem aqui dentro eu quero criar uma imagem com tudo que tem aqui dentro beleza pessoal espero que tenha ficado claro qualquer coisa vocês podem perguntar e aí vamos lá voltar aqui para o nosso visual studio coach danilo o que que eu tenho que colocar aqui no texto ó então vou ter que digitar alguma coisa o que que eu vou digitar tá então primeira coisa eu quero criar uma imagem a partir do que geralmente você cria uma imagem a partir de outra imagem e nós vamos criar uma imagem a partir de uma imagem que já está presente no docker docker hub que é uma imagem do que do node então vou colocar aqui ó from o node 2.20 que que eu tô falando que eu vou criar uma imagem a partir da imagem do node tá versão 20 a mas onde você viu isso danilo você tirou da cabeça não se eu olhar aqui o site do node ó deixa só ele conseguir carregar aqui ó se eu olhar aqui o site do node do docker hub né perdão ele vai ter uma imagem do node ó e fala as versões do node suportadas então ele vai criar aqui a minha imagem a partir no mínimo da versão 22 2 compreenderam tá aí ó já tá aqui eu procurei verifiquei se existiu uma imagem do node tem tá ali eu posso usar então se eu posso usar vamos lá vamos usar ela tá aí beleza ah você quer criar uma imagem a partir dessa imagem do node beleza e o que que você vai fazer ó eu quero fazer o seguinte eu quero pegar tudo que tem na pasta onde está o meu arquivo docker o meu arquivo docker file e copiar né pra onde pra mim imagem correto então o que que eu vou fazer eu vou fazer esse aqui ó copy espaço ponto espaço barra app traço node danilo o que que é isso isso significa que eu vou copiar como eu havia comentado tudo que tem aqui dentro tá tá pra onde pra onde pra uma pastinha na minha imagem chamada app traço node fechou tá aí olha que legal e aí depois nós vamos fazer o quê vamos dar um run npm install danilo pra que que é isso instalar as dependências o que vai precisar pra funcionar as coisas na nossa imagem compreenderam compreenderam então isso aqui ele vai executar na hora que estiver criando a nossa imagem ó você vai criar uma imagem baseado em quem no node tá ó copia tudo que tem na pasta local onde tá o seu docker file pra onde pra pastinha app traço node da sua imagem fechou ó roda o npm install então tudo que precisar então tudo que precisar instalar ali de dependência né pro seu projeto instala porque o nosso projeto é um projeto node fechou beleza e aí nós vamos colocar aqui ó entre point e nós vamos falar o seguinte ó deixa eu apagar aqui usei o auto completar entre um ponto npm espaço e start tá barra app traço node então eu tô falando o seguinte ó e na hora que rodar a sua aplicação na hora que rodar a sua imagem você vai vai estar estar tá o que tiver dentro da pastinha de trabalho app node fechou esse é o nosso script pessoal quatro linhas de comando entenderam facinho né mas danilo dá pra melhorar um pouco dá vamos tentar melhorar vamos que nós vamos fazer ó geralmente a gente não costuma ficar colocando esse jeito ó esse jeito ó tá o que que a gente faz a gente faz uma coisa assim ó work dir e aí aqui barra app traço node pronto com isso estou falando o seguinte ó estou falando ó o imagem qual que é o diretório de trabalho onde tudo toda a mágica vai acontecer aí no diretório diretório barra raiz né app traço node fechou aí na hora de efetuar a cópia não preciso escrever mais isso eu não tenho diretório de trabalho só colocar o pontinho ele já vai saber o que já vai saber ó você vai copiar para onde vai copiar para o diretório de trabalho do diretório atual o pontinho representa aqui o seu arquivo work dir beleza fechou outra coisa interessante que dá para fazer o nosso a nossa aplicação ela não usa uma porta então o legal é colocar aqui ó depois do um amor que diga um expôs ou o custo o corte e aqui nós vamos colocar a 3000 e pronto com isso quando você for olhar as características do seu pacote em execução do seu container perdão em execução que ele vai falar ó esse contêiner aqui ele usa a porta 3000 tá vendo legal né e aí já fica mais fácil Então Danilo, só com isso aqui O rolê já vai funcionar? Vai, só isso gente Então basicamente Nós estamos criando aqui A nossa primeira imagem Baseada em um Dockerfile Que fala o que? Vai lá no Nossa, esqueci agora No Docker Hub Pega o Node Baixa a imagem lá Cria um diretório app Node para trabalho Fala que você vai usar A porta 3000 Copia tudo que tem no diretório Onde está o seu Dockerfile Para dentro do diretório App Node Como é um projeto Em Node Além de fazer essa cópia Você vai fazer o que? Você vai rodar um npm install Para instalar as coisas que precisam As dependências do seu projeto Para o seu projeto funcionar Instalou? Beleza Aí quando você Rodar Você vai fazer o que? Você vai Estartar O que está lá na raiz E aqui a gente pode fazer o que? Eu também não preciso mais disso E como eu coloquei lá o workdir É só colocar um pontinho Pronto Fechou Beleza? Salvo Ctrl S Salvei aqui Vou minimizar Minimizei Já tem aqui O meu Dockerfile Bonitinho Belezinha? E aí Vamos abrir o terminal Vamos abrir o terminal Aqui Abrir meu terminal E agora Que nós vamos fazer a mágica acontecer Então Depois que eu criei O meu Dockerfile Pessoal Eu preciso fazer o que? Rodar O comando Que vai criar a imagem A partir dele E como que eu faço isso? Eu venho aqui A parte mais difícil Vai ser entrar dentro Do diretório Documentos Deixa eu dar um zoom aqui Vamos lá Gente Por que que não está? E no zoom Aí ó Errei o botão Do zoom Pessoal Olha que beleza Acontece né Então está aqui Entrei dentro Do diretório Documentos CD Atividades Entrei dentro Do diretório Atividades LS né Tenho lá O meu site Pessoal CD Site Pessoal Entrei dentro Do meu site Pessoal Então aqui é onde Estão todos os arquivos Que eu quero Utilizar Para criar a minha imagem Tá A partir do meu docker file E aí pessoal Qual que é o comandinho? Docker Espaço Build Então tá Vamos buildar ó Menos t Espaço Defilito Barra App Traço Node Tá Dois pontos Um ponto Zero Tá aqui Qual vai ser o nome Da nossa imagem Defilito Barra App Traço Node Dois pontos Um ponto Zero Quando eu colocar um ponto aqui Né É que você tá falando o seguinte Ó Você vai criar o build A partir da imagem Que você tá No seu diretório local Acabou Que é o meu docker file Ali Beleza Aí se você quiser mudar Né Ah peraí ó App Traço Node Não quero Você põe outro nome Aí Não tem problema nenhum Por exemplo Ó Vou colocar aqui ó App Traço Site Tá vendo Um aplicativo Que é um site Fechou Beleza Vamos dar um enter Vamos ver a mágica acontecendo Olha lá Ele pegando Fazendo o download Das coisas Tá vendo Transferindo aqui Pro computador E a mágica Já tá acontecendo Muito legal Né Então Basicamente Pessoal Docker build Você já vai fazer o build Do Da imagem Tá Onde Do que Da imagem Que você definiu Por meio do docker file Do diretório atual Que você se encontra Tá Qual que é o nome Da imagem Tá aqui Defilito Barra App Traço Site 2.1.0 Espaço Pontinho Vai lá Roda Faz o build Do docker file Que está na No diretório atual Ali Fechou E agora Vamos aguardar O término Aqui Pronto Terminou Pessoal Será Que foi Caraca Vamos limpar a tela Aqui Vamos ver Aqui Docker Image LS Vamos ver Se tem algum App site Olha aqui Nossa imagem Tá aqui Topzera Muito legal Conseguimos Pronto Só isso Um comandinho Fechou E aí Pessoal Agora nós vamos Rodar Essa aplicação Vamos criar O nosso container A partir Dessa imagem E aí Vamos rodar Rodar aqui Docker Espaço Run Por isso que eu falei Rodar Mas nós vamos Criar o nosso container Menos D Que é para Liberar o terminal Não ficar com o terminal Preso aqui Menos P Tá Vou mapear A porta 8080 Do meu computador Do meu linux Aqui Que está rodando Para a porta 3000 Da minha imagem Porque vocês lembram Quando nós criamos A nossa imagem Que nós Iremos utilizar A porta 3000 Então já estou falando Ah Eu quero criar Usando qual imagem Defilito Barra App Traço Site 2.1.0 Tá vendo Enter Vamos ver se vai dar certo Ó Será que deu certo Primeira coisa Que eu vou saber Se deu certo Ó Docker Espaço É PS Olha rodando Aqui ó Olha que show de bola Tá É como se Esse PS aí É como se eu tivesse Pessoal Colocar Docker Container Espaço LS Mesma coisa Tá Então está aqui ó Rodando o ID Do meu container Qual imagem Que ele usou O comandinho Que foi executado Na hora que Que rodou A minha imagem Que era o nosso NPM Start Na pasta de trabalho Tá vendo Ó E aí as portas Aqui ó Tô falando Que Eu estou usando A porta 3000 Tá vendo A partir da minha Porta 8080 Que eu mapeei Fechou Tá aqui Show de bola Vamos testar Se eu vier aqui Digitar Local Host 8080 Teoricamente Tem que aparecer A cara Da pessoa mais linda Do universo Tá aqui Apareceu Funcionou Viram que legal Muito show de bola Então nós Então nós conseguimos Criar Um container A partir de uma imagem Que foi construída Utilizando o Dockerfile Então nós Descrevemos Dentro de um Dockerfile Tudo que era pra fazer Pra criar imagem E nós demos Um comando de build Que ele criou A nossa Imagenzinha Muito legal Tá E aí pra quem não sabe Caso eu não tenha falado Na hora que nós executamos O Cadê O build aqui O menos t É para eu definir a tag Qual que é a tagzinha Que nós vamos usar Nesse build aqui Nessa imagem Que nós vamos criar Essa aqui Fechou Beleza Pessoal Espero que vocês tenham gostado No nosso próximo encontro Nós vamos aprender Muito mais Sobre Docker Tá bom Grande abraço Tchau